Música Meu nome é Márcio, eu estou há 14 anos na rede pública, mas como professor de inglês. A dinâmica do trabalho, ela muda sempre, né? E a do curso também, porque a troca de experiências que a gente tem dentro do grupo, ela é muito enriquecedora. Então a gente vê que mudou muito, mas ao mesmo tempo, aquela vontade de você buscar sempre o seu crescimento, buscar um diferencial para apresentar para o seu aluno dentro da sala de aula, isso permanece ainda vivo. Então isso tudo motiva mais a você buscar coisas diferentes e atualizações para você melhorar a sua performance dentro da sala de aula com os seus alunos. Tem um pensamento que é bem interessante, que ele fala assim, você pode escolher ficar onde você está ou se mover. O importante é você ter escolha, né? A cada momento que você tem essa chance de estar dentro de um grupo, refletindo as suas ações de trabalho e ver como, o que eu estou fazendo que eu preciso mudar, o que eu estou fazendo de legal que eu posso passar com os meus colegas e continuar dentro dessa linha junto com os meus alunos. E isso é muito bom, porque todo mundo cresce com essa troca de informações. Então você sai um pouco daquele sentimento de você estar fechado trabalhando sozinho. Quando você está dentro de um grupo, onde você está todo mundo buscando a mesma coisa, né? Olha, sempre quando a gente termina um curso, dá uma leveza, né? Porque é uma carga de trabalho e de responsabilidade. Porque você se propõe a uma tarefa onde você está contando que aquilo vai trazer algum resultado positivo para o seu trabalho. Então o sentimento, quando termina, ele é de alívio. Mas de alívio é principalmente quando você vê que o projeto que você desenvolveu durante o curso, ele te trouxe resultados, mesmo que muitas vezes negativo. Mas eu acho que é esse o ponto. Você desenvolveu o trabalho e analisar o que ele trouxe de bom, que você pode continuar, e o que ele trouxe de não tão bom que você precisa melhorar. Então isso é a parte mais interessante do curso. Porque você foi vendo assim, o seu trabalho crescer, o seu projeto se desenvolver. Às vezes você ficava um pouco desanimado, porque nem tudo dá certo o tempo todo. Mas eu acho que é essa a parte principal do curso, é reflexão sobre a sua ação. O grande barato desse curso é que ele não é uma coisa estática, né? Porque a gente está, de novo, eu falo, a gente está falando de língua, né? E a língua, ela muda o tempo todo, né? Então quando você vem para o curso, ah, você já fez esse curso, outros colegas também já fizeram, mas cada um fala a mesma coisa. Não é diferente, o sentimento é diferente. E tem que ser assim, porque se fosse, se não fosse assim, as pessoas não voltariam a fazer. Porque você não ia repetir uma coisa que você já fez, não ia ter significado, né? E não, ele é bem significativo, porque ele te enriquece cada vez mais, né? Eu gostaria de agradecer, sim, a Alumni, com a Associação Prefeitura de São Paulo, por ter fornecido essa oportunidade para nós, né? Por esse projeto já está acontecendo há bastante tempo, espero que continue há bastante tempo. Eu gostaria de deixar um agradecimento muito grande para o Sérgio, que foi meu professor em 2005, para a Mila, que eu conheci agora, e foi fantástica. E espero que eles continuem com esse curso por muito tempo.